E aí Boa, qualeão, pior já passou Isso aí, que bonito ali, galera Nós passamos ali aquele dia, eu vi um negócio ali Mas não tinha reparado, né, que eu passei correndo E a gente passando correndo E não tinha reparado Mais bonito que o mirante que eles fizeram Dá de certinho com a frente das três pedras, galera E olha aí, mais uma pavimentação aqui Uma curvinha Olha lá que bonito As três pedras, ó Show de bola Bora aqui por cima Olha os boas, né? Olha aí, tudo tomando Sombra Vai pra lá, bufolinho Olha o bebezinho, bufo Olha lá, tá tudo doendo Da hora, os bufos não vão chegar muito perto não, né? Top Hoje estão com calor, tô tudo na água É, você é, você é, você é bufos não, né? É, aí tem uma criação, né? Aqui pra frente você sempre fica também No riozinho que tem ali O que aconteceu aí? Vou ver se a carreira está inteira Olha, os bufalos estão tudo lá no laguinho lá Aqui não estão não Cara, galera, eu não contei, né? Eu tô com o pinhão 14 dentes Eu troquei a relação na moto Acabei não gravando, galera Acabei trocando a oficina Acabei não trocando E tô com o pinhão 14 14 dentes, né? Nossa, mas aqui no off faz diferença o 14, viu, cara? A pegada do 14 é melhor aqui no off, né? Agora no assalto é... O 15 se sai melhor Só que eu vou trocar de novo Eu vou fazer um experimento Que a B110, a coroa é 33, né? E o pinhão é 14 Mas a coroa é 33 É um dente a menos, né? Da coroa E eu vou experimentar essa coroa Vou trocar essa coroa Opa! Então, vou trocar essa coroa Pra... Pra ver como é que é o final, né? Porque eu disse Pra quem não sabe, a coroa Se você diminuir o dente Aumenta a velocidade E o pinhão é o contrário, né? Se você aumentar um dente Aumenta a velocidade É inverso, né? Então eu vou experimentar pra ver Que eu sei que muda a relação, né? De marcha daí Vamos ver se vai ficar mais longa Ou menos longa, né? Eu até comprei já Essa relação da B110, galera Eu vou ver se eu troco E daí eu gravo pra vocês Aí eu vou ficar com duas relação novas Eu deixo guardado essa aqui Porque essa aqui é original Eu comprei original, né? Da Ramp, né? Da Honda Da linha Ramp E deixo guardado ela Digo que for viajar Eu ponho essa aqui Então, galera Voltando a falar Eu vou... Eu vou fazer isso Eu vou trocar a coroa Na verdade eu vou trocar A relação completa, né? Depois já fica tudo novo, né? Coroa, pinhão, corrente Tudo novo, né? Não tem nenhum problema De até casear Fica aquela estralação e tal Mas, é... Eu mostro pra vocês, galera E eu dou feedback daí também Como é que se comportou Com o pinhão Com a coroa 33, né? Eu tenho essa curiosidade aí O pessoal falou já também, né? E tem alguém que comentou Não lembro Se já experimentei A coroa 33 na Pop E eu nem pesquisei, galera Pra mim, veio a curiosidade mesmo, né? Se vale a pena ou não Ai! Jiu-hu! 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 O Marcelo, você sabe melhor na areia do que na pedra, né? Ele mesmo falou Simbora Alô? Bom, aqui eu acho que acabou o areião Que eu me lembre, agora é Pedra Agora vira pedra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui ó, vai começar a estradinha da Serra do Óleo Bem à direita Top Olha aí Ó, tempo de chuva Chuva ali, hein? Ah, bom se chovesse, hein? E aí 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 E dá pra descer lá, tem a ponte lá E dá pra descer lá embaixo Se quiser, tem a pontinha ali Desce no rio, tá lá embaixo Eu tô quase descendo lá Olha lá A moto tá cheirando queimar, não sei se é a merda do cavalo que foi lá pra baixo Foi lá pra baixo, a merda do boi que pegou no escapamento Deve ser, eu acho E vamos mais um pouquinho de areia Ó, sem pôr o pé no chão, sem tirar o pé da pedaleira Vamos ver Ó, consegui hein Aqui Olha aí, olha aqui lugarzinho, galera Imagina morar um lugarzinho desse aqui, cara Olha aí que top Ó o riozinho ali Olha aqui o riozinho aqui, ó Já pensou? Tem uma propriedade aqui, ó Ah, que louco, hein Olha isso Casinha ali, propriedade ali Pra aqui reto, acho que vai lá pro Maluli, galera Aqui, ó Se for por aqui, ó Vai sair lá no rancho do Maluli Maluli Aqui vai lá pra Sai na frente um pouquinho lá do Maluli Que é onde vocês viram aí nos vídeos passados, né E o tempo? Será que não vai pegar chuva Lá na Serra do Óleo? E a ponte? Ah, terminada a ponte Semana passada eles estavam mexendo na ponte aí Ah, botaram pedra aqui, tá bem mais de boa Tá bem de boa Botaram tubulação aqui, ó Bem de boa Eu também Acho que agora vamos começar a subir, então Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Subir a Serra do Óleo. E na chuva, hein, galera? Como eu pedi. E na chuva.